Olha, o Sistema Informa da 95FM busca interagir áudio e imagem. E uma Blitz foi realizada para apresentar esse serviço que está em vigor desde julho. Na Blitz da 95, o que não faltou foi animação. Quem passou pela Avenida Rio Branco neste sábado já pôde sentir o clima. A proposta foi divulgar o novo Sistema Informa. O novo Sistema Informa integra áudio e vídeo. Quem está acompanhando pelo rádio pode também ter acesso a acompanhar em tempo real tudo o que está ocorrendo no estúdio através de vídeo pela TV. Essa ação de Blitz é para informar a toda Mossoró que esse recurso já está disponível para os assinantes TCM. Estamos aqui hoje nesse sabadão, nessa Blitz bacana, né? E com o objetivo de passar essa informação, uma novidade, né, Dinato? O assinante que surgiu agora na 95FM, aliás, não só na 95, mas em todas as rádios aí que fazem parte da rede. Foi implantado agora na 95, mas em breve, na 98, lá em Apodi, também na 90, lá em Azul, que é o Sistema Informa, né? É o programa Inforáudio que, diante de muitas vantagens, a gente poderia destacar a questão de, que na medida em que as músicas vão saindo, os clipes das músicas vão saindo na telinha, né? Então, o assinante TCM tem aí esse privilégio, né? Você que é assinante da TCM nos canais 2 e 26.6. A interação áudio-imagem é um avanço em meio às novas tecnologias e está presente nas grandes rádios. Dessa forma, o assinante TCM tem muito mais recursos e, além de poder ouvir o locutor, ele pode ver o que está rolando no estúdio. E se estiver passando alguma música no rádio, ele pode ver o clipe direto na telinha. E nessa Blitz da 95, a equipe comercial deu show. Qual a participação do departamento de vendas nessa manhã de hoje aqui? Fazer com que a gente entregue nossos panfletos para a gente poder ajudar e também conseguir vender. O pessoal vem com a gente, falar com a gente e quem não é assinante conseguir contratar a TCM. Então é todo mundo correr para assinar a TCM e desfrutar dos benefícios e pacotes de uma rede que está sempre à frente com você.